Passeios, descanso no campo e a boa gastronomia impulsionaram as viagens pelo país no ano passado. Uma pesquisa do IBGE mostrou que o ecoturismo e o turismo de aventura tiveram aumento de 5%. E de cada 100 turistas, 99 fizeram viagens dentro do país. Montanhas, cavalos, trilhas, cachoeiras em uma área de 130 hectares com infraestrutura e puro verde. Comida caseira com gostinho da roça, tudo ao gosto dos clientes. Contato com a natureza, contato com os animais, com as plantas, essa questão da tranquilidade. Esse casal escolheu passar o dia em um lugar tranquilo e lavar a alma na cachoeira. Primeira vez que eu venho aqui, gostei bastante, vou voltar com certeza. E cada vez mais pessoas buscam a paz e a tranquilidade junto à natureza. Esse hotel Fazenda, no Distrito Federal, recebe cerca de 150 pessoas por semana. Um aumento de 20% nas hospedagens. Quem vem para cá quer sossego, canto de pássaros e distância do corre-corre da cidade. Quer maior contato com a natureza para renovar as energias e ainda com direito à meditação. A gente pensa em aumentar as nossas instalações, construir hospedagens diferenciadas. Uma pesquisa do IBGE apontou que em 2021, o ecoturismo e o turismo de aventura entraram para a lista de motivos de viagens pelo país. Com um acréscimo de 5% em relação ao ano anterior. Esses fatores vêm impulsionando o turismo doméstico. O mais importante nesse momento é que a gente fortaleça cada vez mais o turismo interno. Mas sem parar também a nossa divulgação no exterior. Para atrair cada vez mais o turismo estrangeiro ao nosso país. Legenda Adriana Zanotto